Olha só essa notícia, pela primeira vez em cinco anos, o brasileiro comeu mais alho nacional do que importado. Segundo o boletim de dezembro da Companhia Nacional de Abastecimento, as compras externas caíram 35% no ano passado. Pois é, o Brasil registrou recorde de produção e na importação o alho chinês perdeu espaço para o argentino. Então para a gente traçar aí um panorama sobre o mercado de alho, a gente convidou o Rafael Cursino, que é presidente da NAPA, Associação Nacional dos Produtores de Alho, que já está aqui com a gente. Bom dia, Rafael. Bom dia, Lilia. Bom dia, Pedro. Bom dia. Conta para a gente o que motivou essa mudança aí no cardápio do brasileiro. A gente sabe que o dólar em alta acaba influenciando aí nas importações, né? Mas a gente trouxe mais alho argentino também. Então conta um pouquinho aí sobre essa questão envolvendo a importação de alho. Na realidade, Lilia, o brasileiro tomou espaço para o alho chinês, né? Porque o ano retrasado, a importação do alho chinês foi ao redor de 10 milhões de caixas de alho, né? E o argentino em torno de 7 milhões. E agora, na última safra, a importação do alho chinês, ela caiu para 4 milhões e pouco, mas teve o aumento da produção local, que antes era 13.800 hectares, e o Brasil plantou 3 mil hectares de alho. Então, é um crescimento da produção nacional que vem tomando espaço dos alhos importados, principalmente da região de Minas, Gerais e Goiás. Agora, Rafael, bom dia. Aqui é o Pedro. Obrigado por falar aqui com a gente. Atualmente, qual o diferencial do alho brasileiro em relação ao estrangeiro? Olha, Pedro, a grande diferença é com relação ao que o consumidor pode identificar, é com relação à coloração do dente do alho. É uma forma do consumidor identificar o alho. Agora, os benefícios são muito grandes em função, quando comparado com o alho. São cinco vezes mais produtos nutracêuticos que existem no alho brasileiro, quando comparado com o cortado. Tanto a semente chinesa, que é a plantina, quanto o alho chinês. Então, a qualidade do alho nacional é muito superior a esses alhos. Por isso, o motivo do alho nacional, o alho produzido no Brasil, está ocupando um espaço maior na mesa do brasileiro. O consumidor tem identificado, a ANAPA tem conseguido mostrar esse inicial aos consumidores e, rapidamente, eles vêm solicitando mais alho brasileiro no supermercado. E nós tivemos um aumento bastante considerável, uma alta produtividade na safra passada, podendo abastecer os supermercados de norte a sul de oeste, e com mais de 55%, nós acreditamos, de alho brasileiro. Interessante. Bom, e além de conquistar a mesa do brasileiro, o nosso alho é exportado? A gente tem conquistado novos mercados? Ou qual é o foco? O mercado nacional ou também a exportação? Não, a princípio, Lília, o foco nosso é dar condições, é capacitar os produtores brasileiros para que eles se tornem cada vez mais competitivos. E isso, a ANAPA tem desenvolvido uma bateria de pesquisas que tem possibilitado o produtor ter uma produtividade maior. e, consequentemente, uma competitividade maior com o alho importado. Esse é o grande trabalho que a ANAPA vem fazendo, além do marketing do alho brasileiro, é capacitando os produtores de maneira que eles se tornem mais competitivos. E, naturalmente, o produtor brasileiro, sendo mais competitivo, a gente vai estar ocupando mais área plantada, mais consumo do alho brasileiro no Brasil. Então, esse é um dos pilares. É o avanço da tecnologia, da pesquisa, que vem melhorando a competitividade, melhorando a produtividade do produtor brasileiro. Por outro lado, nós temos um braço jurídico que defende os produtores brasileiros de competições desleais com alhos importados. Totalmente, o alho que vem da China. E um outro braço, que é o alho brasileiro, o marketing, que nós temos feito para dar conhecimento aos consumidores, a grande diferença do brasileiro para o alho importado. Agora, Rafael, rapidamente, vamos falar em produção, produtividade, como é que está o andamento da safra. Olha só, o ano passado nós tivemos um clima muito favorável para os produtores de Brasil. Por isso, a produtividade aumentou muito. Uma produtividade que estava ao redor de 14, 15 toneladas, subiu para 18 toneladas, a média, principalmente no centro do Brasil, no Cerrado. E na região sul também teve uma produtividade muito boa. Então, nós viemos, a cada ano que passa, crescendo na produtividade com qualidade. Isso muito em função de uma tecnologia desenvolvida pela Embrapa, que é chamada alho livre de vírus. Ou seja, a pesquisa, através da Embrapa, retira esse vírus que está dentro do alho, naturalmente está dentro da planta do alho, e, com isso, aumenta o vigor dessa planta. E os produtores conseguem produzir mais e tornar mais competitivo. Por isso, com a ajuda do clima e com a ajuda da melhoria das tecnologias, nós batemos um recorde de produtividade o ano passado, ocupando mais de 55% do consumo brasileiro. Que interessante, então, novas tecnologias chegando também para a produção de alho. Obrigada, Rafael, pela participação, pela entrevista. Um ótimo dia para você e até a próxima. Um ótimo dia para você e até a próxima.